E tipo, na medida que você começa a mexer nele, ele vai te respondendo, assim, né? É, eu quero... eu vou pegar, então, tipo, um pedaço de roupa, assim, e vou... ele é pequeno, né? Sim. Eu vou passar em volta do peito dele, provavelmente, porque ele tomou a parada. E... pra ajudar ele e tal. E vou perguntar pra onde eles estavam indo, o que eles estavam escutando e o que eles estão levando dentro do navio. Cara, na medida que tu vai, tipo, começando a mexer e tratar ele, ele vai te respondendo. Tem algum áudio voltando. Não sei se tem alguém na caixa. Mas ele vai te respondendo aos poucos, assim. É que assim, Shed, a gente transportava alguns poucos componentes alquímicos e mágicos que precisavam na cidade de Lod. Inclusive, quem nos contratou foi a baronesa local, a senhorita Ariza. A gente já viu ela? Não, ela é da outra cidade, né? Não. O que vocês vão fazer agora? Não sei, quem mandava na caravana era... e ele olha pra Douglas, agora congelado no chão. Eu não sei o que nós vamos fazer. Tá, eu vou... eu vou chamar o... vou falar pra alguém. Alguém procura o outro gnomo aqui pra ajudar o nosso amigo. Porque o outro nem deve ter visto o que tá acontecendo, né? Na verdade, ele deve ter as escadas assustadas. O outro? É, eram três, né? Ah, é o três. Tem um lá embaixo, é. Ou alguém desce lá. Beleza, Zé, você começa a descer as escadas do barco, aquela... a madeira vai, tipo, rangendo e tu dá aquela desequilibrada do movimento da água. Você percebe que, de fato, a água do rio começou a ficar um pouco mais agitada. Tu começa a se perguntar por um momento se talvez é por causa da, tipo, tempestade. E, de fato, na cena escura da parte de baixo do barco, você vê um trovão, né, que ilumina a sala. E aí, cara, você vê uma cena de cortar o coração. Você tá vendo um pequeno gnomo entre as caixas, assim, segurando uma adaga e chorando enquanto ele, né, segura os dentes, assim. Tipo, o cara tá paralisado de medo. Sim. O cara, vou chegar nele, eu vou tentar acalmar ele. Vou falar, ó, a gente lidou com os demônios lá fora. Tem um amigo seu lá. Cara, vou te pedir um teste, Roxo. Vou te pedir um teste de perícia. Faz uma diplomacia pra poder acalmar. Acho que seria diplomacia pra poder acalmar, né? Eu não sou a melhor pessoa carismática. Não sou a melhor pessoa carismática. Dá nada. Três. Calma, filha da puta! Caralho! Relaxa aí, desgraça! Deixa eu pegar aqui na diplomacia. Eu mato demônio todo dia. Bem-vindo à ordem. Quer matar os demônios? Eu pergunto aí. Quanto que tirou? Quanto que tirou? Três. Três? Aham. Ok. Cara, ele... Tipo, ele vai falar que um tá vivo, aí ele fala como que o outro tá morto, congelado. Ele começa... É, a gente fala aí, o Douglas morreu. Tá? Foi ele, alterado, vivo, congelado. Ele foi um filme. Correu no meio do ar. É perfeito. Deu muito, entendeu? Mas acabou. Cara, ele... Excelente. Ele larga a daga no chão e corre pra, tipo, te abraçar, assim. Tipo, ele é menorzinho, né? Na verdade, tu é o mais alto do grupo junto com a Titânia. Acho que talvez a Titânia é um pouco mais alta, não sei. Mas ele... Mas ele corre e te abraça, assim. Eu... Bato nas costas dele, assim, com toda a carisma que eu tenho. A gente toda a força que eu tenho. Quer matar o demônio, eu pergunto? Oi? Não, é, esquece. Eu falo aí. E ele fica ali, tipo, segurando um tempo, assim. Tá, eu vou... É, eu vou... Carrega. Fechou. Enquanto isso, vocês em cima, o que que vocês fazem? Vocês três ali, Zibini, Agni e Titânia. Ah, eu peguei um corpo ali, joguei pra Agni carregar. Ó. É... Tu vai pegar de o quê? Do Mefit ou dos Pugwamp? Qual é o MyLev? O Mefit. O Mefit, eu pego. O Mefit, Agni pega do Pugwamp. Beleza, fechou. Porque essas unhas aqui, ó, não podem se gastar, por favor. Beleza. Eu já faço pesquisação pra limpar, assim, a minha roupa e tal. A pergunta. Ainda tem uma hora de azar? Não, não, não. Ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto. Fala, Che. Fala, fala, fala. Não, não, não. Eu queria... Eu achei a pergunta ótima. Senão já joga na água, assim, foda-se. Beleza. Beleza. Cara, vocês, então, dá um tempo, o gnomo Osimandias, dá aquela tranquilizada, assim, que é o que tá ali com o Zé, e ele sobe junto pro tipo deck pra poder encontrar o Charlinhos, né? Charlinhos é o outro, então. E aí, eles se acalmam juntos, assim, e perguntam. O que que a gente faz agora? A gente segue com o barco pra cidade de Lod? A gente volta pra cidade de Vestá? Segue a gente, neném. A gente cuida de vocês até a cidadezinha. É uma boa ideia, vocês dois, continuarem esse caminho. Tá, tá. A gente vai fazer isso, então. Obrigado, obrigado. E eles, tipo, vocês veem que eles começam a se comportar com vocês do mesmo jeito que eles se comportavam com o Douglas, né? De esperar as ordens pra poder começar a agir. Beleza. Vocês começam a fazer o processo de puxar o barco de volta ali pro porto, eles ajudam vocês e vocês docam. No que vocês docam, a quantidade de trovões dá uma, tipo, intensificada. Ao longe, vocês estão vendo ali, mais ou menos nessa floresta do rugido ali, né? Horwood Forest, vocês começam a ver naquela direção alguns raios caindo no meio da floresta, inclusive. E pra recepcionar vocês ali no porto, em cima daquelas toras de pau-golarion, vocês veem a clássica, né? A senhorita que manda na parada toda, teoricamente, Marina Gnetsky. E ela tá com essa cara, tipo, mãozinha do lado, olhando vocês, assim, tipo, porra, que porra foi essa, tá ligado? Eu só tô continuando passando, assim. Joga o demônio dela. Joga o demônio dela. Isso, isso. Ela, com a bota de couro dela, ela empurra a cabeça do... Acho que tu tá levando o mais pesado, né? O Puglambi, ela empurra a cabeça do... O Puglambi. Tu cura o Gremlin pro lado, assim. Ela olha. É. Criaturas, assim, atacaram outros barcos. Eu, na verdade, tenho a agradecer a vocês. E ela coloca a mão dentro daquele, tipo, casaco de pele dela, assim. Entrega uma sacolinha pra frente, assim, com algumas joias. É... Entrega, assim, com dois dedinhos, assim. Bota, abre o decote e bota ali a sacola. Cara, ela olha, assim, e fala. Isso está se tornando cada vez mais comum e eu vejo que o prefeito não dá a mínima pra isso. É... Vidloff tem que fazer alguma coisa. Por isso que eu tô levando esses bichinhos pra lá. Quando a gente joga na cara dele, ele vai ter que fazer alguma coisa. Pelo menos as pessoas vão ver que tem alguma coisa de errado, né? Então... É... Minha companheira. E ela, tipo, muda a afeição ao falar com, tipo, o Batitânia, assim. Minha companheira. Ela dá uma, tipo, aproximada, assim. Quando você falar com o Vidloff, diga que Marina Gnetsky está muito descontente com a administração dele. Isso vai ajudar vocês a fortalecer a imagem que vocês querem. Perfeito. Minha companheira. E aí ela coloca a mão, tipo, no teu ombro, assim. E aí volta a botar a mãozinha na, tipo, cintura. Chuta a cabeça do, tipo, pugwamp de novo. Dá aquela olhada pra cima do ombro, assim. E mais uma vez, obrigado. Vocês fizeram o que? Aqueles covardes não tiveram o ímpeto de fazer. E aponta pros guardas do cais que poderiam ter agido. Mas ficaram parados olhando vocês. Os guardas ficaram parados olhando a gente, né? Sim. Cara, ainda tô no processo final da fúria. O Zibini vai caminhando. Porque, assim, enquanto tudo isso tava rolando, cara. Eu fui até o Douglas. Eu encarei muito o corpo dele. E desci o corpo dele junto. Deixei ele ir na hora. A Marina comenta isso, Zibini. Vai até o guarda mais mal encarado. E cola pertinho dele e fica olhando. E eu aponto na direção do corpo do Douglas. Aí eu volto na direção dele. Isso! A culpa soa também! E aí termina o processo de fúria. Eu vou... Vou voltando pro pessoal. Cara, o guarda fica com aquele silêncio olhando pra aquele corpo daquele gnome estendido, assim. Olha vocês e tu vê que ele tá segurando a arma, assim. Ele chega a soltar um pouco e olhar pro chão, assim. Tipo, claramente arrependido das decisões que ele teve recentemente. O que que vocês fazem? Os guardas abrirem um espaço pra vocês, tipo... Seguir. Eu ponho a mão no ombrinho do... De Zibini, assim, tipo... Isso, habilidades sociais, habilidades sociais. Vocês acham que a... A moça acordou na cidade e matou todo mundo agora? Eu tenho... Eu tenho um mau pressentimento. Não sei exatamente o que pode ser, mas a gente viu a questão das bruxas também. Eu não sei se ela bate com a descrição. Mas... É bom a gente ir. Eu tô indo lá já, fazendo meu catwalk. Aquela rebolada trevosa, assim. Beleza. Vocês, então, começam a fazer o caminho de volta pra cidade. Aquele clima de nuvens escuras e trovões ao longe parece se intensificar. À medida que vocês se aproximam da cidade, Vocês percebem que aquele clima tenso da cidade, né, Onde vocês estavam, Chegou a se espalhar, inclusive, pras fazendas mais próximas. As pessoas olham vocês estranhos. À medida que vocês caminham pelas... Pelas... Pelas ruas, assim, né, Da... As estradas em direção à cidade de Vestá, Que as pessoas fecham as janelas com força. As portas parecem se fechar pra vocês. E aquele clima de... De... Assim, começo de noite de um filme de terror se intensifica. Ao longe, vocês escutam um loibo... Um lobo que uiva. Um loibo é ótimo, né? Um lobo que uiva. E aí, na entrada da cidade, Uma imagem, um tanto quanto... Sei lá... Que rasga um pouco o coração de vocês. Bem na, tipo, Entrada, no mesmo local onde vocês foram abordados pelo guarda, Vocês estão vendo uma lebre. A lebre está sem as quatro patas arrancadas. E o sangue parece estar congelado próximo do corpo. Caralho! A gente sabe o que é isso? É algo de superstição por causa de patas de coelho? Ou assim? Cara, essa é uma... É uma suposição que é possivelmente correta em algum ponto. Vocês conhecem muito pouco essa região, né? Zibine, na verdade. E... Acho que Zibine é que está voltando, né? Zibine é... Ele... Você sabe que... Patas de coelho, patas de lebre... São tomadas como um artefato de sorte. Entretanto, Tu sabe que um caçador não se preocuparia em caçar lebres Para poder conseguir a pata. Ele faria com uma pata de um animal mais difícil. Entretanto, Uma lebre, Que é um símbolo de sorte, Sem as quatro patas, Talvez seja... Um mau presságio. É, um mau presságio. Gruntarismo extremo. Gruntarismo extremo. E aí, cara? O que vocês fazem? Ah, estou seguindo... Eu vou, cara, Vou berrar assim... Prefeito Vidloff! Meu amor! Sai da tua toca! A resposta que vocês têm Parece que é um silêncio ainda maior. Se antes vocês escutavam ao longe os trovões, Agora nem isso vocês escutam. É quase como se a cidade fosse tomada por um silêncio de um túmulo. Não tem nada, ninguém à vista. Nada. Ninguém à vista. Nem o meu guarda. Nem o teu guarda. Eu avanço um pouco à frente, Tentando, né? Agostar meus sentidos. Vou querer tentar perceber um pouco do ambiente. Olhar... Sentir o ambiente em si, né? Isso. Beleza. Isso... Vamos fazer um teste de quê? Faremos um teste de... Vamos pegar aqui. Talvez um teste de... Percepção... Você vê que ele não tem percepção como perícia aqui, né? Engraçado. Não. É separado. É separado. Mas eu acho que tem um botão... É, não, mas rola a percepção, sim. Beleza. Rolando aqui. Ih, rapaz. Nooooh, caralho, caralho. Não, velho. Pra ti é o silêncio, cara. O silêncio extremo que toma a cidade. Nenhuma alma viva. Essa é a sensação que tu tem. Eu quero sentir magia. Beleza. Beleza. Pode dar ali. Faz um... Ocultismo, arcanismo... Na verdade, detectar magia é um arcanismo. É que eu tenho o cantor pra detectar magia. Ah, tá. Então, beleza. Bota ela aí pra gente ver o que ela faz. Você emite um pulso e registra. Não recebe nenhuma informação além da presença ou ausência de magia. Ele fala qual que é a distância. Nove metros. Tá. É um radarzinho. É um radarzinho. A princípio, nada. Não na entrada da cidade. Isso tá muito estranho. Eu acendo uns globos de luz, assim. Boto um globo pra cada um deles, assim. Não sei o que em vez de for. É sempre meio boate, assim, nos globos de luz. Muito discreto, né? Ah, eu puxo uma zaga e eu vou andando devagarinho à frente. Acompanhado do globo de luz da Titânia, sabe? E progredindo lentamente. Estou olhando pra trás pra ver meus companheiros também. Beleza. Cara, eu vou pra prefeitura aí, sei lá. Ou pra taverna. Ok, ok. Vocês começam, então, a... A medida que a gente estiver olhando, eu quero ver onde tá o corpo da mulher, saca? Tipo, se a gente for passar pelo lugar lá onde os médicos estavam com o corpo dela e tudo mais. Tu vai pra aquela... Tu vai ir na direção daquela tenda, onde tinha... Onde tava a mulher, é isso? É, eu peço pra gente só, tipo, fazer o caminho por lá, sabe? Só pra... Tá. Beleza. Cara, você... Fala. Antes da gente entrar só, eu só quero preparar mais, tipo, três reagentes comigo pra não precisar gastar a ação caso a gente entre em combate. Tá. Então, eu já tô preparando as paradas aqui comigo, enquanto a gente anda. Tá, fechou. Então, a medida que vocês vão avançando pela cidade, vocês começam a ouvir uma música estranha. Inicialmente, parece ser o som de tambores. Ao pouco, os tambores começam a evoluir pra algo que parece o som de cordas sendo rasgadas. E o canto de muitas mulheres que parecem ecoar em um local fechado. Meu Deus. Meu Deus. Vocês começam, então, a passar pelas casas. E aí, as janelas parecem chorar sangue. Como se elas arrastassem pelas madeiras e pedras e começam a criar uma espécie de catarata de sangue. Vocês estão, vocês olham pra taverna onde vocês chegaram e colocaram os cavalos e os cavalos estão mortos e sem patas. Nossa, velho. As crinas parecem ter sido arrancadas e exatamente no batente da porta, elas criaram uma espécie de boca macabra. Como se os cabelos tivessem sido trançados pra representar dentes. E aí, vocês se aproximam da tenda. A tenda onde tinham os médicos. O que vocês fazem? A tenda tá com a mesma ideia, né? De sangue que arrasta pelas janelas e a porta que parece estar com esses dentes feitos de cabelos trançados. Tá. E a mulher não tá ali, lógico. Vocês tão de fora ainda, né? Vocês tão vendo de fora. Aparentemente ela não tá ali, né? Vocês tão vendo só a de fora. Caralho. Desafo. Eu acho que tem alguma coisa errada. Depois de muito pensamento. Algo que é errado não está certo. Muito bem observado. Muito bem observado. Eu tô dando alguns passinhos em direção à tenda. Aí eu paro e o óbvio... Eu esperei agora. Dei alguns passos pra frente. Dei um globo de luz ali pra dentes. Tu entrou? Eu comecei a dar alguns passos em direção à tenda. Aí a Titã jogou o globo de luz. Ah, tá. Eu fiquei mais à frente, mas... Cara, parece que o cântico ele se intensifica. Os tambores ficam mais fortes. É como se o cântico se ecoasse cada vez mais pra próximo de vocês. E no que ilumina a tenda, feita de um couro mais, assim, mais elástico, assim, vocês percebem que a tenda foi substituída, né? O tecido da tenda foi substituído por pele. Como se tivessem arrancado as peles e colocado em volta da tenda. E aquela luz que antes iria refletir em um branco ou um amarelado, agora reflete naquele avermelhado das veias quando você passa luz pela pele. E aí vocês estão vendo sombras. Sombras de cinco criaturas suspensas com os braços e as pernas abertas em X. Mas vocês não conseguem ver exatamente o que é ali dentro. E o cântico para. Caralho. Eu posso botar fogo nesse negócio. Paribol? 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 Eu faço um... Acendo uma chaminha, assim, com o produto de chama, assim, tipo... Eu tô... Já derrubei o negócio há algum tempinho, assim. Acho que não vai dar muito bom a gente lidar nessa fonte de ritual satânico, né? É. A gente tem que acabar com isso. Joga o fogo na tenda? Por mim, sim. É com vocês. É com vocês. O meu negócio é, tipo... Eu quero destruir demônios. O máximo eu consegui. Para mim, é... Meus pequenos amores. Eu tava quase projetando o corpinho assim para continuar avançando. Quando a Titânia fala isso, eu... Eu acho mais sentido. Eu começo a dar uns passos para trás. Eu começo a dar uns passos para trás. A intenção do grupo. Ragnar? Chart? Tipo, mãozinha na cintura, assim, olhando, tá ligado? Dá aquela ida para frente, na perna, assim, aquela balançada. Tipo, não. Fogo é bom. Fogo é bom. Eu acho que é isso aí. Taca o dedo nessa porra. É isso aí, mano. Eu faço mais uma assopradinha. Aumenta a chama. Sopre para o fogo e... Aquele da Sony, tá ligado? Que vai assim e pega fogo no bicho. Dá aquela pegada. Tem que ver após, não sei o que. Meu Deus, né? Eu vou começar a queimar. Cara, o fogo começa... Se demorar, eu vou queimar um pouco mais de chama, assim. Então, o fogo começa a pegar um pouco tímido. Afinal de contas, é fácil queimar cabelo, mas é um pouco mais difícil queimar carne. Aquele cheiro forte de cabelo queimado começa a quase impregnar o nariz de vocês, como se vocês não fossem sentir mais nada depois disso. Mas tem outro cheiro que é muito característico, que é o de carne queimando. O de carne assando. O da pele sendo transformado em crosta pelo sangue e pelo acúmulo de fogo próximo. E aquela tenda feita agora de carne queimada e tecido colocada em volta, que faz tipo uma crosta, assim, começa aos poucos a despencar, como se os alicerces dela fossem cedendo ao fogo. E aí vocês estão vendo a imagem, agora, bem clara, uma imagem bem clara, dessas criaturas abertas em X flutuando e o fogo pegando embaixo. E elas lentamente girando, como se estivessem sendo levantadas por magia. E aquele som constante de tambores retorna. E os cânticos com ele. Só são essas cinco criaturas voando ali? É o que a gente consegue enxergar? É o que tinha... De possíveis entidades vivas? É o que tinha dentro, mas agora vocês conseguem ver. São os médicos que analisavam aquela mulher. Aqueles homens que analisavam o corpo de uma mulher deitada, agora, estão expostos. Totalmente removidos de vida. E girando lentamente em volta daquele fogo. Caramba, eu sabia que o médico é tão... Dá tão errado assim, hein? E essa... Essa é a cena. SOS. Eu tenho alguma... Algum conhecimento disso de alguma coisa de demônio, essas porras assim que eu já cacei antes. Cara, rola um ocultismo. Tá. Pra saber se eu tenho que tirar essas bruxas pra fora, ou sei lá. A bruxa tá solta, amigo. 11. Não, mas pra ti a dificuldade é mais baixa. Pra ti a dificuldade é mais baixa. Cara, o... Tem algumas coisas que tu sabe sobre bruxas. A primeira delas é que elas representam muito uma força e uma potência feminina. Então elas têm muito forte uma questão de covenant, né? De grupo. O que significa que dificilmente você encontra uma bruxa só. Você sabe também que bruxas, enquanto elas se reúnem, elas se tornam muito mais poderosas. Capazes de realizar feitos, inclusive, feitos mágicos à distância. O que tu tá presenciando é como se fosse uma zona de magia permanente, assim, né? Eles tão sendo animados e não tem nada animando eles. O que aparentemente, né? Mostra que é uma magia feita por um coletivo de bruxas. É, vieram buscar uma amiga, né? Amiga, saiu na night, bebedou pra caralho, aí a galera chorou, não sabia o que fazer. E a gente tava amiga. É de vida com o grupo, eu falo, ó. É mais de uma. E elas em grupo são... A gente vai embora, então. Ninguém respondeu. Tá todo mundo aí. Acho que é uma nossa, deixa a gente pegar o barquinho e sair em frente, sim. Olha, eu não bati na minha cara, deixei prontinha a cara pra enfrentar a bruxa. Se a gente não fizer nada, a gente tá condenando esse lugar a... Não estou pronta para um lip-sync. Eu vou entrar em fúria. Ok. Caralho, beleza. Eu vou entrar em fúria. Conforme o Zero falou, se a gente não fizer nada e deixar esse lugar, já veio aquele gatilho desse lugar ficando preso, preso nessa situação trágica desgraçada. Cara, não. Vou entrar em fúria e vou começar a gritar. Tentar trair o que quer que seja para resolver isso. Cara, vocês estão vendo aquele Goblin gritando, lembrando que quando ele entra em fúria, vocês começam a ver feitos e traços animalescos que começam a aparecer no corpo daquela criatura pequena agora, mais truncada, né? E tá gritando, loucamente. Aquele silêncio de túmulo, né? Quase cada velho que começa a aparecer, começa a aparecer, tipo, ser quebrado por esse som animalesco. O que vocês fazem? Santuário nele. Pra qualquer coisa que for atacar ele, eventualmente, ter mais dificuldade. Beleza, beleza. É porque é isso. Tem os médicos flutuando logo acima dessa cabana em chamas, e depois que a Titânia queimou a cabana, a gente consegue ver o interior da cabana, o que deveria ter ali. É, e não tem nada. E não tem nada. Tem os destroços da parada pegando fogo e os corpos flutuantes. Certo. A gente pode tentar correr o resto da cidade pra ver se a gente consegue achar pelo menos alguém sobrevivente, alguém conseguiu se esconder, ouviu alguma coisa. Deixa comigo. Eu vou fazer um som fantasma. Um som. É tipo, o volume de até quatro humanos normais gritando, né? Então eu vou gritar... Se tem alguém vivo nessa cidade, venham aqui para a tenda encontrar os seus heróis. Beleza. Cara, o grito dessa criatura animalesca e o grito desses humanos, desses humanoides, ecoam junto na cidade silenciosa. E aí vocês escutam o choro de uma... Como se fosse o choro de uma criança. Ai, meu Deus do céu. Ô, Pedro, eu coloco o choro de criança, agora eu tô... E aí? Ai, é bad. A direção é perceptível? É perceptível. Perceptível. Ah, seria próximo da prefeitura, assim. Tô sob meus quatro humanos correndo na direção do som. Beleza. Cara, vocês começam a correr na direção do som e vocês estão vendo a prefeitura. É aquela imagem clássica de uma prefeitura que é uma casa de madeira e pedra maior do que as outras, com uma escadinha de pedra, assim. E no topo dessa escadaria de pedras, vocês estão vendo uma criança. Ela tem o cabelo bem escuro, assim, né? É um cabelo longo, escuro. E parece ser uma menina, assim, né? Ela tem muitas roupas de pele em volta dela, assim. E umas roupas de couro que parecem até um pouco maior do que deveria ser pra uma criança da idade dela. Ela tá segurando como se fosse uma bonequinha, ou um bonequinho, ou algo assim. E o bonequinho parece ter cabelo loiro. E a criança tá chorando no topo da escada. Eu tento, tipo assim, antes... Não sei se Zibini foi muito mais à frente, assim, mas eu seguro. Tento segurar, assim, no imediato, assim, tento até parar as pessoas. Eu falo... E a criança tá lá, chorando, segurando a boneca, ou o boneco dela. Eu jogo um fantasma ali perto, assim, O que é que foi, meu filho? O que é que foi, minha filha? O que é que tá chorando aí? Tipo, ela faz de um... De um calando, assim, tá ligado? Cara, a criança para de chorar e começa a rir. Eu tô vendo alguns amigos que vão ficar comigo aqui pra sempre. A voz contada já tem que ter feito isso. Eita bicharretada! É, soltando o campeonato, gente. Quanta distância que ela tá? Ela tá mais ou menos a uns 10 metros de vocês. Ela tá no topo de uma escada? Isso. Ela fala isso? O Zibini não tá pensando direito, tá no FNZ. Eu vou me aproximando dela, falando... Estendendo a mão, sabe, pra pegar o bracinho dela, pra puxar pra gente? Na humildade? Vamos com o desafio, meu Deus. É uma criança, gente. Na humildade. Ela se aproxima de ti, assim, ela vai se aproximando de ti, e aí ela estica a mão que tem o bonequinho, assim, né, pra tu segurar no bonequinho e nela. Quando ela estica a mão, Pedro, se eu puder, eu quero, tipo assim, eu quero passar voando da Zibini e eu vou dar uma ombrada na criança, assim. Eu vou atacar, cara, não tica a mão no que ela abriu o peito, assim, cara, eu vou passar a Zibini voando de lado e vou dar a Zibini, tipo, vou dar uma ombrada no centro, assim, porra, com tudo que eu tenho. Jogando peso pra cima e tudo, eu quero dar um porraço pra jogar ela longe e pro Zibini não encostar nela. Estou vendo isso com muitos filtros de anime, cara, tá vendo? É, 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 eu vou, cara, eu vou passar a ombrada. Mas é tipo isso mesmo, a gente tá vendo a cena... Abraçar o Zibini e pular pra longe, tá ligado? É aquele plano que a gente tá vendo só o frame da escada, tá, o Zibini esticando a mão pra cima, ela com a mão pra baixo segurando, né, o, tipo, o bonequinho, assim, e aí do nada, uma ombrada, aquela câmera lenta, o background todo branco, só a escada, assim, voando, assim, tá ligado? E aí, tipo, cara, ela começa, ela rola, escada acima. Aí eu abraço o Zibini e eu falo, sai, sai dessa! Como é que eu a rir? Eu olho pro Zé, eu olho pra garoto, olho pro Zé, eu olho pro garoto. Isso não é o que parece ser, a gente tem que sair daqui. Tchau, menina! Cara, nisso, nisso vocês vêm, tipo, a criancinha rindo. Ai, vocês acham que vão embora. Ninguém nunca fugiu de mim. E a criança começa a levantar, cara, você começa a escutar o barulho de carne se retorcendo. E aí, nisso, cara, aquele corpo de, tipo, criança começa a se expandir, se retorcer, a pele dela começa a, tipo, ficar toda bem rugada, assim, e aquela criança dá lugar pra uma senhora. É uma senhora de cabelo branco, assim, as faces bem castigadas pelo tempo, com um longo colar, com uma joia laranja, no final dela. Vocês estão vendo que aquele cabelo preto, agora, deu lugar pra uma cabeleira branca, assim, bem cuidada, até. Eu, de longe, eu grito, assim, uma capivara! Tu grita o quê? Uma capivara! Ok. Eu nunca vi uma capivara, eu acho que isso é uma capivara. Diga. Você falou que podem ser várias juntas, né? Como é que é? Eu falo que podem ser várias bruxas juntas. Sim. E, tipo, elas têm algum símbolo, alguma coisa assim, como entre elas? No que você conheça, não. Tá. Tá bom, beleza. E essa aí, a senhora tá lá em cima. O que vocês fazem? Eu fui na unidade, eu fui conversar com criança, ao zero, bateu na criança, eu fiquei confuso, mas a criança se transformou numa coisa que não é uma criança. Eu me senti enganado pela criança, eu tava puto, fiquei mais puto ainda, o zero tá sentindo eu forçar o braço dele, tipo, eu tô querendo avançar em cima dessa criatura. Beleza, como é que tu avança? Você ainda tá me segurando, zero? Então, tipo assim, se eu... Eu vou se carregando do zero, tá ligado? Eu não vou, sabe, tipo, eu entendi que tu viu o que é agora, tá ligado? Sim, sim. Eu não vou te trancar, saca? Se eu ver que tu sacou e tudo mais, tu quer sair, assim, eu vou largar, eu vou soltar, tá ligado? Você deixou o seu da geada. Eu vou meio que preparar pra, tipo, beleza, o que vai acontecer agora? Eu vou tentar te acompanhar, tá ligado? Cara, o Zibine... Avançando pra cima da criatura com a minha mandimbo. Cara, a gente vê, nessa cena final da mesa, a seguinte cena. A gente tá vendo o Zibine em quatro patas correndo, começando a ganhar mais traços animalescos enquanto ele voa na direção de uma senhora. A gente tá vendo a Agna preparando a sua caneca de chope porque sabe que vai ter que curar alguém. Titânia já tirando a capa, assim, dando aquela... Aquela... Pô, sim. É, o que dá pra fazer? É, eu... A gente tá vendo toda a sua physique, né? Uma, porra, uma physique bela, né? E, ao mesmo tempo, agressiva agora. Afinal de contas, é uma meia-orc grande. Zero, que tá naquela posição de quem acabou de dar uma ombrada em uma criança se preparando pra poder subir a escada e, quem sabe, auxiliar a Zibine. Mas quem tem uma percepção um pouco distante da cena é o Shad. O Shad tá vendo a cena de longe. E ele parece que olha pra joia da senhora. A gente tá vendo, pelos olhos dele, um close nessa joia. E aí, depois, aquele zoom out, né? A gente deu o zoom in, depois a gente dá aquele zoom out. A gente tá vendo uma imagem dessa mesma senhora, com a mesma joia. Mas agora é bem nova. Os cabelos escuros. A roupa não é uma roupa de, assim, de peles e coisas do gênero e couro. A gente tá vendo um vestido de gala. Ela dança em um salão acompanhado de belos homens. Todos vestidos de farda de exército. E a gente tá vendo, tipo, o uniforme deles. É uma língua que a gente não conseguiria ler no mundo de Golário, mas o nosso mundo é possível. E a gente tá vendo o exército soberano russo. Ela dança com aquele belíssimo homem em uniforme. Até que ele coloca ela de volta na cadeira e se volta pra poder dançar com outra mulher. Ela olha, segura a joia e sabe que aquela joia que ela recebeu dele, nada mais é do que uma joia de prêmio de consolação. Porque ela nunca terá o amor daquele homem. E a gente tá vendo aquela mulher caminhando naquele frio que só a Rússia do nosso mundo consegue fazer. E ela caminha na direção de um fosso. Nesse fosso, ela que se levanta, ela olha pro fosso e vê o final da sua vida. E de lá, ela se joga. O barulho que deveria ser o barulho de ossos que quebram, dá lugar pra um barulho de água. De algo que cai numa água gelada, coberta de gelo. E no que ela levanta pra poder, assim, pegar o ar novamente, a gente tá vendo uma outra mulher olhando pra ela e esticando o único braço que ela tem. Porque o outro, o outro braço havia sido arrancado. E no que ela olha pra essa agora velha senhora, como se o tempo tivesse passado naquela queda, a mulher, sem um braço, fala pra ela. Seja bem-vinda, você é a nova Baba Yaga. E com isso, a gente fecha a mesa de Pathfinder 2ª edição Baba Yaga. E com isso, a gente fecha a mesa de Pathfinder 2ª.